MÚSICA MÚSICA Eu fumo muito e ela vem ter se esticado Ela vai gostar enquanto a rola sente o impacto Vai pra ponta no chão Vai pra ponta no chão Vai pra ponta no chão Sente o impacto vai Vai pra ponta no chão Vai pra ponta no chão Vai pra ponta no chão Caralho Vai pra ponta no chão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri